Nesse vídeo você vai entender um pouco melhor por que é que certas vertentes religiosas, certos fanáticos religiosos bolsonaristas aparecem aqui nos comentários e não largam Bolsonaro em hipótese alguma. Eu cheguei até a mostrar um áudio desesperado que estava sendo rodado entre as igrejas pedindo para que os fiéis não largassem Bolsonaro nesse momento. Isso tudo é dinheiro, isso tudo é mamata. Através de uma publicação da Carta Capital, eu vou mostrar para você que eles estavam usando dinheiro público para abastecer essas igrejas em escala de milhões. Na verdade essa matéria já foi dada há um certo tempo. O que nós temos agora são mais indícios de que este programa social tocado pela Micheque Bolsonaro, esposa do Jair Jabuti de cima do poste, na verdade dá prejuízo. Prejuízo. Para você que não sabe, esse programa da Micheque distribui a cesta básica, faz assistência social, mas eu vou mostrar pela matéria que eles mais gastaram dinheiro, para você ter ideia, com publicidade do que conseguiram arrecadar dinheiro para pagar essas cestas básicas. Na prática, você, Brasil otário, está pagando para a Micheque pagar de boa samaritana nas redes sociais, inchar as redes sociais de Instagram para ela ter poder político, militarização nas redes sociais. E isso, é claro, esbarra no Bolsonaro. E ainda está saindo do prejuízo, porque ela diz, eles vendem a ideia de que o dinheiro vem de empresas apoiadores do governo, quando na verdade, segundo a própria matéria da Carta Capital, o dinheiro que eles arrecadam não paga nem sequer a publicidade. Mas, como já foi dito anteriormente, ainda há coisas mais complexas, que é a parte da mamata. Parte do dinheiro que tinha sido doado em escala de milhões para a compra de testes de Covid-19 foram desviados para esse programa da Micheque, olha só. E sem perguntar para a empresa se podia fazer isso. Veja só, durante a pandemia da Covid-19, desviando dinheiro para teste para colocar no programa da Micheque Bolsonaro, que dá prejuízo. Talvez uma das intenções era até essa, né? Ocultar o fato de que, de novo, segundo a matéria da Carta Capital, dá prejuízo. Eu vou trazer para você os detalhes, mas peço para que você pare um segundo para se inscrever no nosso canal, é de graça aqui embaixo. Vai lá, botão inscreva-se, ativa o sininho para receber notificação. Deixe um comentário aí, se você acha que a mamata acabou, o governo Bolsonaro é isento, não tem denúncias de corrupção durante o governo Bolsonaro. Comenta aí se você acredita em Papai Noel. Só não esquece o like e considere assinar o canal por valores a partir de R$3,00 ou mandar pix no endereço rony.com. Sem mais enrolações, vem ver comigo a matéria publicada pela Carta Capital. Pátria Voluntária, programa de Micheque Bolsonaro, gastou mais com publicidade do que arrecadou em doações. Aqui o montante, para que você tenha ideia, é de milhões. Eles gastaram R$9.300.000.000 com publicidade e arrecadaram só R$5.890.000.000. Está aí na sua tela. Lançado há quase dois anos, o programa Pátria Voluntária segue firme nas redes sociais da primeira-dama Micheque Bolsonaro, que coordena a iniciativa. No mundo real, a realidade fora do circo que eles armam nas redes sociais, o programa praticamente não recebe novas doações desde julho do ano passado. Dados do próprio governo mostram que o Pátria Voluntária gastou até agora mais com propaganda do que o que destinou em doações. Até março desse ano, o governo empregou R$9.300.000.000 para divulgar o Pátria. Foram R$9.000.000.000 em publicidade e mais R$359.000.000 para manter no ar um site do programa. Olha, como técnico de informática, eu te falo R$359.000.000 para manter um site no ar. Isso aqui não passa numa perícia nem nos maiores sonhos. Nosso site aqui é mantido com a mensalidade de R$100.000 por mês mais um computador de R$5.000.000, você tem ideia. E é um site grande. Imagina isso aqui que só fica lá para receber uma inscrição. De vez em quando é ridículo. Já as doações feitas por empresas privadas e pessoas físicas que o programa repassou a entidades e atendem a pessoas carentes, chegou apenas a R$5.890.000.000. A maior parte foi transformada em cestas básicas, que o Bolsonaro até esteve fazendo doação esses dois dias lá no Pará, para aparecer, para tentar desviar o foco da CPI do Covid-19. Há aqueles que dizem até que ele foi para lá para conversar com membros da CPI a ser formada, que são do Pará. Tem que ficar de olho nisso. O programa parou no momento em que mais da metade dos domicílios brasileiros enfrentam algum grau de insegurança alimentar em consequência da pandemia do Covid-19, adiciono, estendida, por tempo indefinido, diferente do que acontece no resto do mundo, por causa da incompetência de Bolsonaro. Os recursos arrecadados são depositados em uma conta gerida pela Fundação do Banco Brasil e destinadas a entidades parceiras. já o dinheiro usado na publicidade do programa, vem do seu rico bolsinho, seu rico dinheirinho do orçamento da Secretaria de Comunicação, arrecadado pelos seus ricos impostos. 15 dos 23 ministros que participam do conselho que define essas entidades que recebem doações não aparecem em reuniões segundo as próprias atas. Eles têm mandado assessores para representá-los. O colegiado só se reuniu três vezes desde maio de 2020. A última reunião foi em 26 de fevereiro, segundo a própria Casa Civil. Nessa terça-feira passada, a Micheque Bolsonaro visitou três cidades do interior de São Paulo para promover o programa. Ela esteve em Presidente Prudente, Araçatuba, São José do Rio Preto, acompanhada da ministra da família Damais Alves, para você ter ideia do ministro, e do secretário especial de Assuntos Fundiais, o ministro da Agricultura, na Bangacia. O trio visitou instituições de caridade e distribuiu cerca de 7 mil cestas de alimentos para instituições. A ação também rendeu mais de 120 mil visualizações no Instagram da Primeira Dama em um vídeo postado pela Micheque Bolsonaro. E aqui você vai vendo ela pegar o seu dinheiro público para ir fazer publicidade do Instagram dela. Veja que, ainda que a coisa fosse redondinha, justificada, não estaria certo esse enriquecimento pessoal, porque Instagram é patrimônio pessoal da Micheque, da Primeira Dama ou de qualquer pessoa com dinheiro público. No dia 1º de abril, em outra postagem no Instagram, a Michele apareceu doando ovos de Páscoa a um projeto social para crianças no recanto das Emas, cidade da periferia de Brasília. As fotos renderam 74 mil curtidas para a Primeira Dama. Insisto, está na hora do Tribunal de Contas perceber que Instagram, redes sociais privadas são patrimônio também, e que são formas de esses caras enriquecerem usando dinheiro público. Está errado isso. Ainda que não houvesse suspeitas de desvio. Apesar do ritmo das postagens da Micheque, as doações financeiras para o Pátria, o programa dela, parecem estar praticamente paradas. Um balanço de junho de 2020 menciona R$ 10,8 milhões levantados pela arrecadação solidária, um dos braços do programa da Micheque. Oito meses depois, o site da iniciativa aumenta apenas R$ 100 mil, mostrando R$ 10,9 milhões. Segundo a Casa Civil, que é responsável pela gestão do programa Pátria no dia a dia, este é o montante arrecadado até 29 de março desse ano. Desse total, apenas R$ 5,8 milhões já foram executados, segundo divulga o próprio governo. A queda na arrecadação desse programa coincide com a realização de operações controversas envolvendo o programa. Em maio de 2020, por exemplo, o figurífico Mafrig doou R$ 7,5 milhões para o Ministério da Saúde comprar testes rápidos de Covid. Em julho, no entanto, o governo solicitou que o dinheiro fosse encaminhado para o programa da Micheque. A verba acabou beneficiando entidades confeccionais evangélicas ligadas à ministra Damares Alves, escolhidas de forma discricionária. O caso foi revelado pela Folha de São Paulo. Veja só que esquema dentro do governo federal. Uma empresa doa dinheiro para comprar testes de Covid-19, além de ser outra coisa, é para todo mundo, e eles desviam o dinheiro para o programa de assistência social da Micheque. Até aí não seria tão horrível, desde que a empresa tivesse autorizado, seria estranho por causa do momento, mas também não seria tão horrível, já que as pessoas estão precisando de alimentação também. Acontece que eles vão lá e pegam esse dinheiro e escolhem para quem vão dar. Não é para todo mundo, isso só não vai ser aqui para a igreja aqui do meu chegado, vai ser a igreja aqui do meu favorecido. Isso é absurdo, isso é corrupção. Aí vem as pessoas falarem, em dois anos sem denúncia de corrupção, quando todo dia a gente mostra aqui que esse governo comete as maiores atrocidades, tanto no que se refere a denúncias de potenciais corrupções, por causa dos indícios, quanto até o próprio genocídio. E você, Bolsominio Gado, a explicação está aqui. Muitos deles, porque o dinheirinho está chegando, a mamata está lá. Você já viu algum militante retardado nesse nível que recebe dinheiro parar, admitir, refletir? Debater com essas pessoas é inútil, porque elas estão recebendo para fazer o que fazem. Resta nós tentar alcançar aqueles que ainda têm um pingo de decência e que não estão recebendo esse dinheiro. E mais uma vez para você, meu caro Bolsominio, que insiste em seguir o canal. Não tem denúncia oferecida à justiça, porque o Procurador-Geral da República está cagando e andando para o que o Bolsonaro faz. É aparelhado, está muito claro. E quem disse isso não fui eu. Quem disse isso foram os próprios procuradores do Conselho do Ministério Público, que disseram que está difícil identificar a independência do Procurador-Geral da República de Bolsonaro, tanto na questão técnica, quanto na questão moral. Isso aqui passa tranquilo. Ele nem denuncia, nem investiga e até rejeita. Agora, quando o Bolsonaro perdeu o mandato, é que a coisa começa a ser investigada. Quando ele não tiver o foro privilegiado que ele tanto atacou e que você gado ainda ataca nas redes sociais. É incrível, né? Para o Bolsonaro, você não se lembra que ele tem foro privilegiado. Não só foro privilegiado, é muito mais. Ele é blindado, porque se tivesse apenas o foro privilegiado, já tinha sido denunciado. Mesmo que o julgamento acontecesse pelo STF. Mas Augusto Aras não permite que aconteça nenhum tipo de julgamento. Então é isso. Não se esqueça, se inscreva no canal, fique de olho no que está acontecendo nesses programas, senta o dedo no like, compartilhe as suas redes sociais, considere apoiar o canal assinando o nosso canal para a assinatura preferida aqui pelo YouTube ou então pelo endereço rony arroba vai pix.com. Um abraço, até mais. Fui. Tchau. 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 Tchau.